Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar sobre os supridores do José Faleiro. Eu recebi esse livro do pessoal da Todavia e eu não sabia muito sobre eles, mandava aqui pra casa, mas eu dei uma lida, achei interessante e eu ando bem embolada nas leituras. Começando e desistindo, eu ando bem inquieta. E eu peguei pra experimentar e dar uma olhada e gostei muito. É por isso que a gente vai falar sobre ele hoje. O José Faleiro é um escritor de Porto Alegre, ele nasceu em 87. Esse aqui é o segundo livro dele, ele publicou Vila Sapo em 2019, uma coletânea de contos. E ele também escreve crônicas semanais na revista digital Parêntese. Esse aqui não é um livro que se passa em Porto Alegre, se passa na periferia de Porto Alegre. A gente tem dois rapazes, o Pedro e o Marques, e eles trabalham num supermercado. E eles estão super cansados da vida deles e das condições e das desigualdades sociais e dos problemas derivados disso. E o Pedro é um personagem muito interessante. Eu adoro o Pedro, adoro as falas do Pedro. E ele é uma pessoa que lê e tal e tenta raciocinar tudo isso que ele encontra, em teoria, com a vida dele, com o sistema dele, onde ele está inserindo. E eles, então, têm essa ideia de começar uma venda de maconha, porque eles percebem que não tem muito... Existe uma demanda e não tem muita gente vendendo, porque a maioria das pessoas está vendendo outras drogas mais pesadas. Então, supridores têm a ver com esses dois ambientes. No mercado, em que eles trabalham como supridores, como colocadores de coisas ali na estante, prateleiras, enfim. Mas também nessa de vamos suprir essa necessidade que existe, que vamos vender maconha, e acreditamos que seria uma atividade mais leve, que envolve menos violência que o tráfico de outras drogas, que não existiriam tantas brigas e coisas do tipo. A coisa vai crescendo, eu não vou entrar em detalhes, mas tem um aspecto social de Porto Alegre bastante grande aqui. Vai existir uma situação com os bala na cara, que é uma gangue de lá. Enfim, a história vai para vários lugares aqui. Mas é um livro muito interessante de mostrar essa sociedade, um livro muito importante por causa disso, de debater um pouco essas diferenças sociais e essa questão da procura e da demanda. Quem está comprando? Quem está financiando tudo isso, afinal de contas? E esse é um questionamento muito, muito interessante. E eu gosto muito desse aspecto e como ele encaixa tudo isso. Eu tenho um pequeno porém com esse livro. Eu nem sempre gosto tanto do narrador. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais polido, talvez na edição, talvez até na escrita. Eu tenho o prefiro do narradores mais discretos e narrativas que mostram mais para a gente o que está acontecendo do que contar. Ao invés de dizer fulano está bravo, fazer ele falar ou agir de certa maneira que a gente perceba que ele está bravo. E eu acho que em vários momentos o narrador desse livro explica mais do que precisa e completa mais do que precisa. E eu acho que a narrativa se sustentaria, talvez sem essa necessidade de repetição. Mas é o primeiro romance dele, né? Também acho que isso é bem importante a gente lembrar. E assim, para mim isso existe esse porém, mas eu acho que o livro é muito legal, muito bom e continua sendo legal apesar disso. Eu acho que é uma... E eu acho que é aquela coisa que os autores também desenvolvem ao longo da carreira, né? Porque eu acho que esse livro tem essa coisa muito interessante de criar narrativas para esses espaços e eu gostei muito de ter lido. Enfim, eu acho as personagens muito bem montadas e muito coerentes e como eles vão puxando os personagens que vão surgindo ao longo da narrativa. Isso é feito de uma maneira muito interessante porque sempre fulano conhece fulano, que é irmão de fulano, que não sei o quê, que não sei o quê e vai puxando um e vai puxando o outro e vai chegando essas pessoas de um jeito que parece muito natural e são pessoas que para mim soam muito verídicas, assim. Então, isso eu gostei muito. Eu acho que ele lidou muito bem com isso. E é isso, gente. É uma dica de um livro aí para quem está querendo ler coisas brasileiras contemporâneas que eu gostei demais e que eu acho que vale a pena conhecer e eu vou ficar de olho no José Faleiro. Espero que ele continue escrevendo e publicando e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido o vídeo que vocês acharam e até mais. Tchau, tchau.